Olá, você comprou um HT Dual Band e quer aumentar sua cobertura ou um rádio móvel, né? Nós temos algumas soluções aqui, ó. Essa aqui é a solução para HT, tá? Que é mais econômico, aguenta até 15 watts. E tem uma outra solução aqui que serve para HT também. E para rádios de potências maiores, até 70, 150 watts, até 200 watts, tá? E esse lançamento nosso aqui, ó. É uma antena Dual Band, tá? Já vai sintonizada para a pasta de rádio amador aí. Que suporta grandes cargas de vento aí. Potência também, tá? Pode ficar no tempo aí sem nenhum problema, ó. Vai o suporte aqui, você pode fixar ele diretamente aqui no máximo, igual tá aqui no máximo de TV. Ou na parede, se ignora esses suportes, se acompanha o produto, né? E chumba direto na parede aqui com parafusos aqui de... Com bruxa, tá, ó. Produtos de alta qualidade, tá? Desenvolvido aqui na nossa engenharia, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó. Aqui o conector OHF e tal. Vamos falar um pouquinho desse conector aqui, ó. A vantagem que ele vai aqui dentro, aqui, né? Você rosqueia com a mão aqui, ó. Desce o cabo, aí decora com o seu rádio. Aí nós enviamos conector SMA, BNC, TNC, SMA macho, fêmea, conector OHF, conector N, tá? E a vantagem aqui, ó. Tem um efeito guarda-chuva, ó. Vem a chuva com esse sentido, ó. Passa por fora e como a chuva não vai subir, né? Por causa da gravidade, protege o conector. E isso aumenta a vida útil da antena, tá bom, gente? Aqui é o plano terra da antena, tá, ó. Um elemento aqui de aço tratado com cobre, tá? Não degrada de acordo com o tempo, ó. É isso aí. Vamos dar um zoom para a gente ver aqui, ó. Alta qualidade, tá, ó. Antena dual bed. É isso aí, ó. Produto Nacional de Ano Empregos aqui no Brasil, ó. Espero que tenha gostado aí, tá? Curta nossos vídeos aí, se inscreva no nosso canal. Tem sempre novidades, só a parte de telecomunicações e rádio comunicação, tá bom, gente? É isso aí, ó. Ah, só um pouquinho de detalhe também aqui. A base de alumínio aqui, tá, ó. A base também de alumínio aqui é zincado para aguentar tempo e temperatura na chuva, né? Para não enferrujar. Parafuso de aço e inox, tá bom? Para durar mesmo, ó. Aqui também é para fugir aço e inox. Bom, é isso aí, ó. Um abraço a todos aí. Espero que tenha gostado aí. E se inscreva no nosso canal, se possível, aí, tá bom? E curta nossos vídeos também. Um abração aí. Lançamento do mês, hein? Valeu, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo aí. E perdido um pouco do seu tempo aí, prestigiando nossos vídeos aí. Um abração, tchau, tchau.